E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinha, estamos de volta para mais um vídeo. Gente, seguinte, vídeo de hoje, separei momentos em que o cantor Hungria foi humilde, foi gente boa. Vídeos aí gravados em shows aí do Hungria pelo Brasil. E aí, já vai deixando o seu like também, você que não é inscrito, já vai inscrevendo-se no canal, porque eu sei que você é esquecido. É, o que você comeu no almoço ontem, já esqueceu, viu? Não sei. Então já vai, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like já também. Bora para o vídeo. Gente, não é a primeira vez que acontece do cara estar fazendo show e tomar uma celularzada. Celularzada. Errou! Olha o naipe do celular que a produção jogou em mim para a gente fazer essa dramatização aqui. Olha o medo de quebrar o celular, arrumar um celular. FM Rádio. O que é caro senhor lá aqui? O que é caro senhor lá aqui? O que é caro senhor lá aqui? O que é senhor aqui? É senhor? Vamos te ouvir agora. O que é caro senhor lá aqui? Vamos lá aí. Vamos lá aí. O que é caro senhor lá? O que é caro senhor lá? Poderia divulgar a placa da moto dele que havia sido roubada. Olha só o que o Gria fez na hora que foi divulgar isso aí. Veja aí. Eu tô me comprometendo que se essa nota me for achar eu vou te dar uma nota de presente. O que é caro senhor lá? O que é caro senhor? O que é caro senhor? Deixa eu ver o que é caro senhor lá. Com a sua nota do contato dele. E vem na nota do nosso também. Viu. Eu tô me comprometendo. Ainda tá aqui. Não. É fácil. Viva a mão. Viva. Viva. É. Um gri até desabafou, né, gente? Criticou aí. O satanás ajuda esses demônios, né? Os ladrões aí, o pessoal, por que roubar a moto de trabalhador? Veja aí, da hora. Às vezes, eu não faço isso quando eu vou estar com a irmã, eu fiz isso no fundo do teu coração. Eu fico me perguntando o que acontece para certas pessoas, o tipo de cara, certas correrias, né? Não, mano, é que eu sou do corre. Do corre, eu sou eu, sou você, que às vezes trabalhou para comprar um ingresso para estar aqui, né? Você acha que ele deu mesmo a moto para o rapaz, que ele cumpriu com a palavra? O que você acha? Vamos ver. Chegou a hora de você pegar, rapaz, sua moto aqui, você vai ser entregue agora a Ramonzinho de Chiclete, o documento dele no momento esperado, né, filho? Isso aí, como eu tinha dito até a hora de aumentar você, eu não imaginava que eu ia conseguir realizar esse meu sonho, né? Gente, outra coisa que a Hungria sempre faz, difícil você ver artistas fazerem isso, né? Imagine no meio do show lá, o cara vai lá, o povo todo fedendo o sombaco, não vou falar isso. É verdade, quer dizer, às vezes não. Ele desce do palco e vai lá no meio da galera, veja aí, veja aí. Tem mais um vídeo que eu achei do Grê, também achei do Grê. Eu achei muito bacana a atitude dele, que ele chamou para o palco um cadeirante. Dedicar esse champanhe a todos os nossos inimigos que nos fazem trabalhar cada dia mais. A todo filho da... Epa! Que falou que a gente não ia conseguir chegar onde a gente está chegando. A toda pessoa que às vezes na barriga da nossa mãe falou que a gente não ia sobreviver. A gente chegou, foi para fazer história, né, para fazer momento novo. A todo moleque que às vezes olhou e falou para o moleque desse e vai nem sobreviver. Hoje ele está aqui, ó, bonitão, representando na festa da gente aí. Isso aí, lindão. Essa é para nós, hein, moleque. Pode ir para? Para lá. Solta para mim! Teve outro momento também que o cara subiu no palco para querer tirar uma foto com ele, dar um abraço nele. O cara era muito fã. O que aconteceu? Segurança, se embolaram todos ali. O Grê acabou caindo. Aí ele ficou puto. Você acha que não? Deve ter ficado puto. Vamos ver no vídeo aqui. Eu acho que ficou. O Grê acabou caindo. E aí, qual que é a sua opinião? Você acha que o Hungria é humilde mesmo, gente boa, como nos vídeos? Ou você acha que ele faz só para se aparecer? Tem gente que comenta isso. Eu acho que é humilde, gente boa. Da hora é o Hungria. Mas tem gente que fala que a artista quando faz isso é porque quer se aparecer, está querendo fazer marketing aí. E aí, qual que é a sua opinião, hein? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Tem mais vídeo, gente. Tem esse vídeo aqui. Mesma situação do Gustavo Lima. Super humilde, gente boa também. Muito obrigado. E continue ligado aqui no canal. Inscreva-se que vem mais um monte de vídeo da hora para a gente conferir aqui no canal do Coquinho, beleza? Conto com você. E bora bater a nossa meta. Chegamos a 10 mil inscritos. Bora para os 100 mil agora, né, gente? Eu quero receber aquela plaquinha do YouTube. Só depende de você me ajudar. Quando eu receber a plaquinha, a gente vai mostrar aqui no canal também. Será que a gente consegue 100 mil? Está com 14... Deixa eu ver aqui. 14, 15 mil inscritos. Bora ver se a gente consegue, né? Valeu, então!